O meu amigo Sussu comprando um remédio Aí ó, um remédio É o Sussu, é invocado aqui, é o remédio Mais barato até aqui mesmo, né Sussu? Quanto foi que deu, moço? Segura aí Sussu É o remédio do Sussu Sussu tá comprando um remédio Marazão aqui, no lugar mais barato da Itapoca Nada, nada Sussu Tem não Sussu Tem não né, da mulher Sussu tá comprando aqui no melhor que nós temos aqui Marazão aí, invocado, é show papai Tamo junto e misturado Você vai me dar notinha? Aí, deu mesmo Sussu, tu é o cara, Sussu, tu é o cara Cadê o remédio? Amor, sai o remédio aí É o nosso amigo Sussu, papai Pei pai ninguém É show papai